Mãe, a senhora estaria orgulhosa de mim se estivesse aqui. O marido de Tereza vai me emprestar sua farda. E a partir de amanhã, serei soldado Medeiros. O processo de independência do Brasil não foi tão simples. Na Bahia, houve guerra. Os portugueses queriam continuar donos da Bahia. Queriam recolonizar o Brasil. Queriam recolonizar as províncias do Norte. Quando houve a proclamação, uma parte do Brasil ainda era tomada pelos portugueses. O Brasil poderia ser dividido em vários Brasis. Conheça as histórias de pessoas que de fato lutaram pela independência do Brasil. Como Maria Quitéria, que se disfarçou de homem para poder lutar. O controverso Lord Cochrane. E Maria Filippa, grande heroína itaparicana. Português nenhum vai tomar a minha itaparica.